Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje tem muita informação do Clube Atlético Mineiro. Antes de mais nada, já deixa aquele like. Eu sei que você tá chateado, mas curte o vídeo agora pra não esquecer depois. Compartilhe também nos grupos de WhatsApp do Galo pra que toda a massa atleticana tenha acesso a essas informações. Eu vou dar uma dica rápida pra você, antes de começar, as principais notícias do Galo. Falar de uma oportunidade grande de você fazer uma renda extra trabalhando dentro de casa, usando apenas celular e internet. Um inscrito aqui do canal, que é meu amigo, o Agnelio Barros, é especialista em vendas online. E ele vai passar esse método totalmente de graça para 100 primeiras pessoas que chamarem ele no WhatsApp. O link vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. O WhatsApp tá aparecendo na sua tela. É só salvar o contato, chamar ele, que ele vai ensinar o método que, inclusive, ajudou ele a mudar de vida. Beleza? Não perde essa oportunidade e bora falar do Galo. Bora trazer agora algumas palavras do Hulk que abriu o jogo, que falou desse empate do Galo frente ao time do Palmeiras. Vamos ouvir o que ele disse? Ah, claro que não. Claro que não. Tá tudo em aberto ainda, né? Claro que a gente poderia e queríamos ter ido numa situação um pouco mais confortável, né? Pro jogo de volta, mas aconteceu de tomar aqueles dois gols ali onde custou bastante pra gente. Agora é focar, é trabalhar. O Atlético é um grande time, tem um grande treinador. Eu tenho certeza que a gente vai focado, preparado pra voltar com a classificação. Ah, sem dúvida, né? Com o apoio da nossa torcida, com a experiência do Cuca, preparou muito bem o nosso time pro jogo de hoje. Com a entrega dos jogadores, né? Acho que todo mundo deu o seu melhor. E foi notório ali a nossa intensidade, a nossa busca pelo gol, pelo resultado. Conseguimos 2x0. O primeiro tempo poderia ter acabado pelo menos 2x0 ou 3x0. Teve a bola do Ademir na trave, teve duas finalizações do Keno. Enfim, mas é o que é que o futebol é assim. O futebol é assim, ganha quem erra menos. Hoje a gente errou um pouquinho mais, né? Espero que os erros que aconteceram hoje não venham se repetir na próxima quarta-feira. Como você viu, o super-herói do Galo, o Hulk, que ontem, né? Ele foi muito bem. O Hulk nos últimos jogos, muita gente tava pegando no pé dele e com razão. Tava muito preocupado com a arbitragem, reclamando bastante. E o futebol dele não aparecia dentro de campo. Já no jogo de ontem, eu gostei bastante do Hulk, principalmente no primeiro tempo. Muitos dribles, muita velocidade, muitos passos pra gol. Fez o gol do Galo, é uma pressão enorme. Já que ele errou o pênalti no ano passado na Libertadores, na semifinal. Dessa vez, colocou a bola debaixo do braço, foi pras redes e se tornou o maior artilheiro do Galo na história da Libertadores. Se liga nos números que o Sofá Score coletou do Hulk. Tá na tela pra você acompanhar. Hulk, de 36 anos, é o maior artilheiro da história do Galo na Libertadores. Já são 21 jogos, 12 gols, 4 assistências. Além disso, ele converteu 59% de chances. Foram 30 passes decisivos, 46 dribles certos. A nota do Hulk na Libertadores é superior a 7. 7.30. Ou seja, o Hulk, quando ele quer jogar, quando ele esquece a arbitragem e foca somente dentro de campo no futebol, o Hulk se sobressai. E eu espero que no próximo jogo, né, que o Galo vai precisar ainda mais no super-herói, ele esteja online como esteve no primeiro tempo do jogo de ontem. E agora que falamos do super-herói do Galo, o Hulk, bora trazer uma informação rápida a respeito do Guilherme Arana. É isso mesmo, você sentiu falta do Arana ontem no jogo, mesmo com a grande partida que o Rubens fez. Gostei bastante do Rubens, né, tanto no apoio e também defensivamente, dando muito combate. Um cara muito sanguíneo, o Rubens, né, muito raçudo. E eu gosto de jogador assim. Mas o Atlético teve, obviamente, uma grande perca, né, o Guilherme Arana é o melhor lateral esquerdo em atividade no futebol sul-americano, na América em geral, na minha opinião. Mesmo com números, mesmo não estando naquela fase excelente do ano passado, eu trouxe recentemente alguns números que comprovam que mesmo, né, assim, o Arana segue sendo o principal jogador do país na posição. E o Galo acabou revelando que ele teve, sim, uma lesão constatada. Vamos acompanhar. O Galo postou o seguinte, o lateral esquerdo Guilherme Arana teve constatada lesão no músculo posterior da coxa esquerda. E está fora da partida de hoje. Galera, muita gente quer saber quando o Arana volta a jogar. Quando ele saiu no último jogo contra o Internacional, ele colocou a mão na posterior da coxa esquerda. Geralmente é um estiramento. E se for um estiramento de grau 1, né, geralmente uma semana, uma semana para recuperar. Essa é a previsão inicial, uma semana para recuperar. Só que nessa outra semana vai cair exatamente em cima do jogo contra o time do Palmeiras. Ele já está na fisioterapia, vai fazer um tratamento intensivo para tentar voltar no jogo da próxima quarta-feira. Se não conseguir, né, aí o Rubens deve ter continuidade, já que ele fez uma grande partida. Só para uma perguntinha para você que está assistindo, deixe para mim nos comentários. Você gostou mesmo da partida do Rubens ou você daria uma chance para o Dodô no próximo jogo lá no Allianz? Eu gostei do Rubens. E você? Bora trazer agora mais uma notícia do Galo, mais uma informação do Clube Atlético Mineiro. Antes, mais uma dica especial para você que já trabalhou de carteira assinada, que tem saldo retido do FGTS na Caixa Econômica Federal e está precisando de um dinheirinho aí na sua conta. A galera da Mais Ágil está antecipando esses valores retidos e pagando em até 24 horas. Não perde essa chance. O WhatsApp na tela e link aqui embaixo na descrição do vídeo. A notícia que eu vou trazer agora é uma novidade incrível e é uma curiosidade para você, né. É mais uma notícia para me trazer a opinião da massa do Galo. O Atlético está estudando reativar o time do futsal. Quem trouxe a informação foi o portal Fala Galo, tá na tela. O Atlético pode reativar o time de futsal depois de 13 anos. Galera, o Atlético tinha um time de futsal que foi extremamente vitorioso, né. O Galo teve o Manuel Tobias, teve o Falcão, teve vários jogadores interessantes. E o meu amigo Valdson Fernandes, que sempre está ligado nas estatísticas e no Scouts, né, trouxe uma composição dessa matéria do Fala Galo. E eu vou dividir com vocês a partir de agora. Ele disse o seguinte. O Atlético Futsal poderá retornar às quadras maiores sucessos dos anos 80 e 90 com grandes astros como Manuel Tobias e Falcão eleito os melhores do mundo. O Galo, para quem não sabe, venceu um Mundial Interclubes em 98. Além disso, duas ligas nacionais em 97 e em 99. Ganhou duas Copas Ouro em 80 e 84 e foi 11 vezes campeão mineiro. Galera, o futsal, todo mundo lembra com muito carinho, né. Eu gosto demais do futsal, né, além do futebol. Bola na rede é o que o Atlético não quer ver. E eu acho, eu tenho certeza, eu acho, né, eu tenho certeza que se o Galo reativar o time de futsal, a massa do Galo vai encher o Mineirinho em todos os jogos do Galo. Mas é uma notícia rápida só para ver a opinião do torcedor. Você gostaria de ver o futsal retornando às quadras? Eu gostaria, então deixa para mim aqui embaixo a sua opinião. Eu vou finalizar o vídeo com uma notícia extremamente preocupante para a massa do Galo, mas, obviamente, o Atlético tem um jurídico muito forte que está tentando contornar essa situação. Se liga no que o Fala Galo trouxe nas suas redes sociais. André Cury notifica extrajudicialmente a Multiplan para que a empresa retenha 64 milhões da venda do Diamond. Galera, é inacreditável. O Atlético acabou de vender o Diamond, né, acabou sendo exercida aquela preferência da Multiplan em comprar o restante do Diamond, né. Ela vai desembolsar 340 milhões de reais. 120 e poucos milhões vão ser recebidos à vista pelo Galo e depois parcelas iguais em 12 vezes. Ou seja, em um ano o Galo já vai ter recebido esses 340 milhões de reais. Porém, o Atlético tinha a missão de atacar a dívida onerosa, né, ou seja, aquela dívida a curto prazo que rende muitos juros e modelas essa dívida com o André Cury. Para você ter uma ideia, né, eu vou deixar na tela passando alguns números enquanto eu trago essa informação dos jogadores, né, que foram negociados via André Cury e que o Atlético deve, né, e essa dívida chega a mais de 60 milhões de reais. O que que acontece, né, o André Cury percebeu que o Galo vendeu a Multiplan, ó, vendeu o Diamond para a Multiplan e não quer dar desconto. É isso mesmo, o Galo iria sentar com os credores, um deles, o André Cury, e iria negociar o André Cury. Tô te devendo 64 milhões, vamos reduzir essa dívida pra mim te pagar à vista. Adivinha, galera, o André Cury não quer receber, né, essa dívida com desconto. Ele quer receber o valor total, né, não quer dar uma colher de chá para o Atlético. Sendo assim, o Galo vai tentar negociar, né, pagar esse valor cheio, claro, sempre tentando desconto, porém parcelado. Enquanto isso, o André Cury, né, que vem sendo um nome infernal nos bastidores do Galo, tá tentando bloquear parte do valor do Diamond. O jurídico do Galo tá trabalhando, né, um jurídico que é muito forte, muito competente, pra tentar evitar esse bloqueio, né, e estão otimistas que vão conseguir. Mas eu tinha que trazer essa notícia preocupante, né, já que nem tudo são flores nos bastidores do Galo. Então eram essas as principais notícias do Galo na tarde de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Antes de sair do vídeo, deixa o like pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo. E se liga na oportunidade de renda extra que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo.